Música Estamos de volta com o programa da Mira, meu povo, quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal da S.1 e também pelo Facebook, agora olha só minha gente E foi preso ontem a noite um empresário que foi flagrado por câmeras de segurança espancando a companheira dele dentro de uma vidaraçaria lá na zona sul de Manaus O homem foi preso depois de arrombar uma das filiais da loja para pegar documentos Foi a própria população que foi lá e meteu lá a denúncia e acabou levando esse camarada e comemorando a prisão dele Traz pra mim na tela do Namira O cadeado cerrado nesta vidraçaria do Japiim deixou aparente que alguém havia entrado no local à força Era o empresário Kleiber de Castro Costa, de 43 anos, procurado pela polícia depois de espancar a companheira no início do mês A prisão do empresário ocorreu nesta vidraçaria, que é de propriedade dele Foram os próprios moradores que acionaram a polícia depois que viram um empresário chegando aqui na calada da noite Só que ele só topou se entregar com a chegada da delegada Débora Mafra, que é titulada a delegacia especializada em crimes contra a mulher Ele sabe que comigo eu não admito nenhum tipo de crime, seja contra bandido, seja contra agressor de mulheres, seja contra vítimas Eu não sou a favor da violência e isso eu sempre deixo claro, então ele teve confiança na minha pessoa em se entregar pra mim O homem foi gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento enquanto espancava a esposa As agressões foram de tal violência que até uma barra de ferro foi utilizada pelo suspeito O crime foi no dia 6 de agosto, em uma filial da vidraçaria no São Francisco, na Zona Sul A denúncia só foi formalizada pela vítima há uma semana A delegada solicitou na justiça o mandado de prisão preventiva do empresário, que foi cumprido na noite desta terça-feira São dois inquéritos que ele vai responder, né, aquele primeiro das filmagens E mais um segundo que ela alega ter sido também ameaçado e injuriado Então ele vai responder, depois e será a cadeia pública Primeiramente quero mandar um grande abraço pra doutora Débora Mafra, que é uma parceira também aqui do programa É, meu amigo, acabou, coloca a imagem do Alceu Valença Tá aí, o Alceu Valença foi preso Foi preso, camarada Ah, meu amigo, foi preso A casa caiu pra ti, mano Acordei, eu vou me entregar É, vou me entregar Aí, camarada, só que o problema é que ele não se entregou, não Sabe o que aconteceu? A população denunciou o camarada, bicho A doida para massacar o camarada A população tava doida pra tirar uma lasquinha Aí, pegaram, ligaram A polícia foi lá e recolheu o Alceu Valença Aí, ó Agora, olha só, meu povo, que notícia maravilhosa Que notícia boa pra encerrar o Proqueira Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira O governador Wilson Nima, PSC, né Afirmou que revogou a portaria normativa número 003-2019 É, 0003 Que estabelecia várias diretrizes sobre a divulgação de informações à mídia em geral De pessoas presas É, é Wilson Nima esclareceu que em alguns casos O infrator terá a imagem preservada Estou revogando alguns dispositivos A uma preocupação com a vítima No caso de estupro, não podemos mostrar a cara do familiar Pois acaba expondo mais a vítima Pois é O que que isso quer dizer, Luiz? Que tá autorizado a mostrar a cara da bandidagem Isso daí era algo estatal Decidido de forma, né, governamental O que que foi decidido? Que vai mostrar a cara do bandido Por quê? Porque bandido tem que ser mostrado Porque o povo tem que ver Tem que denunciar E se ficar com raiva, vai cacetar sim Vai cacetar Ou seja, tá fazendo coisa errada Vai ser pago lá Aqui mesmo Ou pela população Ou pela polícia Tá certo? É dessa maneira que a gente saiu o programa desta quarta-feira Quero agradecer a sua audiência Amanhã temos mais Quinta e sexta Fica comigo E agora eu quero convidar A Marcela Asmar Hoje ela está estourada, mulher, machinho Mulher que tá estourada Olha só aí Bem aqui do lado, acredita? Rasgou aqui um pouco a minha calça? Ué, doida Tu acredita? Bem aqui do lado rasgou um pouco a minha Ah, o pessoal tá dizendo que ela tá de pijama, né? Estourou a minha calça aqui do lado Não, hoje ela é doido Tá bonita Tá bonita Tô de joanhinho Sujou a calça dela ali Mas tá limpando Bora, bora, bora Sobe, sobe, sobe Olha aí, ó Sobe, sobe, sobe Que isso, rapaz? Olha A tua diretora A tua diretora tá dizendo que eu tô de pijama Tu deixa de graça, Narita Você tá linda, minha amiga Bom programa pra você Melhoras, hein? Melhoras, tamo junto Obrigado